MÚSICA 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 Atletas semi na rajada dos frente MÚSICA 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 Atletas do fundo do palco, por favor MÚSICA Para o seu desfile, atleta número 27 MÚSICA 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 O que é isso? Tchau. Desligado, agora vamos dar uma frente a frente. Normalmente um quarto de volta para a bandeira. Um quarto de volta, normalmente com as costas. Um quarto de volta, levantando para o lado dele. Um quarto de volta, um quarto de volta, um quarto de volta, um quarto de volta. Um quarto de volta, um quarto de volta, um quarto de volta. E o ganador foi a terceira número 27, Igor Bauta. Um forte aplauso para ele. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é?